Novo BMW Série 3 reestilizado, novo flagra do Citroën C3 no Brasil, a venda da fábrica da Ford de Taubaté e a volta do Kenry. Estes e outros assuntos são os destaques dessa edição do SemanaMotor1.com. Mesmo com a onda de SUVs e crossovers, o BMW mais vendido do Brasil é o Sedan Série 3. Ele é produzido em Santa Catarina e lá no exterior recebeu uma reestilização. O grande medo dos fãs da BMW era que o tão querido e tão clássico Sedan recebesse o design polêmico que a marca tem aplicado nos modelos, mas como vocês já podem ver por essas imagens, isso não aconteceu. Para a alegria geral, o BMW Série 3 recebeu apenas uma leve mudança na grade, sem ficar com aquela grade exagerada que a gente está vendo nos últimos lançamentos, uma mudança na grade do para-choque, mudança nos faróis, que agora tem a opção de LED Matrix, que é aquele farol mais inteligente, e pequenas mudanças na traseira, como o para-choque e lanternas. Por dentro, o novo Série 3 já recebe o novo painel que a gente conheceu no BMW X. São duas telas, uma de 12 polegadas e uma de 14, uma para o painel de instrumentos e uma para o sistema de multimídia, que recebe o novo software chamado iDrive 8. É um software mais inteligente, aceita comandos por gestos, comando por voz, e está bem mais conectado e já pronto para o sistema 5G, que enquanto no Brasil não funciona, no exterior já trabalha muito melhor. E como no Brasil, o Série 3 é um dos carros mais vendidos da BMW no mundo, e essa reestinização renova o sedã para ir na sua meio de geração e dá mais forças para lhe brigar, por exemplo, com a nova geração do Mercedes-Benz Classe C, o seu grande rival. Apesar do lançamento na Europa, esse carro vem para o Brasil apenas em 2023. Como ele é produzido aqui, a gente não espera mudanças mecânicas. Enquanto na Europa ele recebeu algumas mudanças, principalmente na parte dos híbridos, por aqui ele deve continuar sendo vendido com o 2.0 Turbo Flex, na versão 320i, e importado o 330e, o híbrido, e também esperado continuar com o 340i, que é a versão com 6 cilindros e tração integral aqui no Brasil. Preços no Brasil, obviamente, apenas quando ele for apresentado. Um dos lançamentos mais esperados da Citroën no Brasil esse ano é o novo C3. Esqueça totalmente aquele C3 que a gente conheceu, e teremos um carro de entrada da Citroën para brigar justamente numa faixa de preço inferior, e para isso é uma opção a Argo, Onix e companhia. O lançamento era esperado para abril, mas somente por toda essa questão da crise dos semicondutores e de componentes, o lançamento está atrasado, mas a gente já consegue flagrar esse carro rodando pelas ruas do Brasil, sem camuflagem nenhuma, ainda numa fase final de testes. O interessante é que dessa vez o flagra foi feito pela nossa equipe, pelo Diego Dias, na rodovia Castelo Branco, de uma unidade nada discreta em azul, sem nenhuma camuflagem. A gente já percebe que o carro, inclusive, já tem os logos, como o C3, e nada escondendo, nenhum tipo de adesivo, e, aparentemente, essa é uma versão ou básica ou intermediária, a julgar pelas rodas de ferro, e uma ausência, por exemplo, de teto bitom e os faróis de neblina. Mas a gente já consegue perceber algumas coisas de porte. Por exemplo, segundo o Diego, esse carro está mais para um porte de um Argo do que do Mob, que era muito esperado para o C3 ser um subcompacto, mas ele vai ser um hatch com um toque de SUV, a gente consegue ver pelos apliques de paralama e pela altura do solo, e, por dentro, dá para perceber a tela de 10 polegadas do sistema multimídia, uma multimídia que, segundo a Citroën já divulgou, tem a tela de 10 polegadas com espelhamento sem fio, tanto o Apple CarPlay quanto o Android Auto, resta saber se até na versão básica. Apesar do lançamento atrasado, ele deve acontecer ainda esse semestre, até junho, então, nas próximas semanas, vamos conhecer esse carro. Parte de motorização, o que é especulado, o 1.0 aspirado, que a gente já conhece do Argo e Companhia, ou Firefly, e também o 1.6, já conhecido da Peugeot e Citroën, para ter o câmbio automático de 6 marchas, essa é uma opção de um hatchback com estilo aventureiro, com o câmbio automático, numa faixa de preço bem mais interessante. Se você é um pouco mais velho como eu, vai lembrar da Lada aqui no Brasil. Curiosamente, foi uma das primeiras marcas a serem importadas para o nosso país, quando aquela reabertura de mercado permitiu que carros importados voltassem para o Brasil. Pois bem, a Lada continua viva na Rússia, aqui no Brasil a gente convive apenas com os clássicos, e eu não preciso falar o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, e toda aquela questão comercial entre a Rússia e o resto do mundo. Nessa semana, a Renault oficializou a venda da sua operação e da sua fábrica na Rússia para o governo, e com isso a gente tem uma curiosidade. O Duster será vendido como Lada, ainda não tem nenhuma imagem, nenhuma informação maior, mas o SUV vende tão bem que ele terá a sua terceira marca ao redor do mundo, afinal, ele é um Dacia, um Renault e agora um Lada. Outra curiosidade sobre essa venda da fábrica da Renault para o governo russo, é a volta de uma marca chamada Moskvich, uma marca que foi extinta em 2006 e deve voltar, agora que uma fábrica vai permitir produzir novos carros, além de abastecer o mercado local, mas não espere esse carro exportado para outros países. Para quem não lembra, em janeiro de 2021, a Ford oficializou que ia fechar todas as suas fábricas no Brasil, inclusive Camassari e Taubaté. E agora, depois de mais de um ano, a primeira fábrica da Ford desse fechamento foi vendida. Taubaté, que produzia motores e transmissões, foi vendida para a construtora São José, que é a mesma construtora que comprou a fábrica de São Bernardo do Campo, que já tinha sido fechada antes, para transformar num centro logístico. Não existem muitas informações como valores da negociação ou destino do terreno de Taubaté da Ford, mas provavelmente se tornará também um centro logístico no interior de São Paulo, com diversos galpões, para facilitar aquela parte de carga e descarga para a região, e também a parte de logística, como o próprio nome já diz. Depois de São Bernardo, é a primeira fábrica, o primeiro empreendimento da Ford que foi vendido. Ainda restam saber os destinos tanto de Kamaçari, que fazia e EcoSport, quanto da fábrica da Troller, no Ceará. Ainda faltam o destino dessas duas fábricas. Lembrando que a Ford manteve o centro de desenvolvimento em Kamaçari para si mesmo, para a Ford, e a pista de teste de Tatooine continua em ação, tanto para a Ford quanto para marcas que quiserem testar lá, basta pagar. E agora um pouquinho sobre o mercado premium. Quer um pouquinho mais informado? Sabe que a Toyota parou de vender o Kenry com o motor V6 já tem um tempo, e muitos falaram que esse carro não voltaria ao Brasil. Pois bem, a Toyota oficializou que o Kenry volta ao Brasil, mas se você gostava do V6, ele acabou. O Kenry irá acompanhar o Acro, de Honda Acro, de ser o tão lendário oponente, e se tornará um sedã grande de luxo híbrido. No lugar do tão bonito motor V6, o Kenry agora adota um 4 cilindros 2.5, com mais 3 motores elétricos, totalizando 211 cavalos. Temos uma perda de desempenho de cerca de 90 cavalos, mas um consumo muito melhor do que o velho V6 aspirado, e o Kenry promete continuar com o mesmo nível de acabamento, equipamentos e tecnologia que a gente já conhecia, com uma mudança visual. A grande questão é seu preço, custa R$ 331.790, ou seja, mesmo híbrido, ainda é um carro para poucos. E para finalizar, um SUV Premium, que é o queridinho há um bom tempo no Brasil, o novo Audi Q3. Para quem não lembra, o Q3 era importado e vendido aqui no Brasil com motor 1.4, e foi motivo de muitas críticas justamente por ele não ter um motor 2.0 turbo. Isso foi resolvido, a Audi agora importa, por enquanto vamos até falar disso. O Q3, tanto na carroceria SUV quanto na carroceria Sportback com 2.0 turbo, ligado a um câmbio automático de 8 marchas e um sistema de tração integral 4. São 231 cavalos nas duas opções de carroceria, com preço que varia de R$ 273.990 a mais de R$ 330.000, dependendo do pacote de equipamentos. Como eu disse, esse carro, por enquanto, vem importado da Hungria nesses primeiros lotes, mas em breve a produção em São José dos Pinhais volta do novo Audi Q3. Será o primeiro Audi a ser produzido no Brasil nessa nova fase. Para quem lembra, o Q3 e o A3 já foram produzidos, mas já faz um tempo que a Audi não produz nada aqui no Brasil. Então, se você está interessado no Audi Q3, corra para a concessionária, porque agora ele tem motor, e quem sabe você consegue chorar um preço no Sportback e ter um carro diferenciado. E é isso, esses foram os destaques dessa edição do SemanaMotor1.com. Como sempre, deixa o like no vídeo, que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta aí embaixo qual notícia mais importante para você, e a gente se vê na próxima. Valeu! E aí